No dia 26 de agosto acontecerá a terceira etapa do Circuito Paulista de Rugby Infantil. O evento reunirá crianças de 7 a 13 anos e as inscrições das equipes devem ser realizadas pelo e-mail julio.faria.santos.hotmail.com. E além da prática esportiva, o circuito oferecerá oficinas recreativas, brincadeiras e muitas outras atrações de entretenimento ao público. Tudo de forma gratuita. As atividades começarão às 10 da manhã e serão realizadas no Campo do Balneário, que fica localizado na Rua Miami, número 300, no Cidade Jardim.